Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, la, 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 la os anjos cantarem por mim, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim, se você não aceita o conselho de respeito, resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem, só que você sai em desvantagem, se você não tem fé, se você não tem fé.